Um dia o nosso universo vai chegar ao fim. As últimas estrelas vão se apagar. E com elas, qualquer lembrança do que um dia foi um universo colorido e vibrante. E não importa o que a gente faça ou pra onde a gente corra, mesmo que a humanidade dure pra sempre, nós vamos precisar nos adaptar pra passarmos dessa barreira. E pra isso, vamos precisar aprender a viver ao redor de um buraco negro. Mas será que isso é ao menos possível? Nesse vídeo nós vamos aprender que sim, desde que algumas condições sejam satisfeitas. Primeira tentativa. Vamos começar de um jeito simples. Vamos escolher um buraco negro que tenha um planeta em órbita. Nesse primeiro caso, o buraco negro é estelar. Ou seja, ele não é um monstro galáctico como o buraco negro no centro da nossa galáxia. E sim um buraco negro com algumas vezes a massa do Sol. E o planeta é exatamente como a Terra. Uma curiosidade, se o Sol fosse transformar em um buraco negro com a mesma massa que a nossa estrela tem hoje em dia, todos os planetas continuarem orbitando da mesma forma. E eu consigo ver vocês digitando nos comentários me xingando, mas isso é verdade. Sou errado, mas é verdade. A principal diferença é que o Sol seria comprimido até ficar um pouco maior do que o Monte Everest. E ele também perderia o seu brilho no processo. Não existe risco de jatos ou ventos aqui, porque o buraco negro não está se alimentando de nada. Até mesmo a radiação Hawking, que é o processo que faz buracos negros evaporarem aos poucos, é lenta o suficiente para não afetar diretamente o planeta. Tudo parece perfeito até aqui, certo? Errado. Nenhum mês depois, nós percebemos que não existe mais civilização no planeta. A humanidade chegou a completa extinção. Por ser um planeta que não recebe uma fonte de energia, ele é um mundo congelado e inabitável. É impossível de produzir alimentos na superfície. As temperaturas são baixas demais para a vida como nós conhecemos. O planeta inteiro vira uma espécie de terra congelada com quase nenhum sinal de vida. E esse foi o nosso maior erro ao escolher esse planeta. Nós estávamos tão focados em buscar algo semelhante à Terra e nos perigos de um buraco negro, que nós esquecemos do mais importante. Não existe nenhuma fonte de calor sem ser a do próprio planeta, que não é suficiente. Mas fiquem tranquilos, fingam que isso nunca aconteceu. Nós ainda temos algumas tentativas. Só antes de continuar, enquanto você vê essa linda imagem de um buraco negro, que tal tirar alguns minutos do seu dia para aprender uma nova habilidade? Recentemente eu comecei a estudar edição de vídeos novamente. E sabem onde tem uma formação inteira disso? Na Alura, parceira de longa data do canal. Na Alura vocês podem aprender desde programação até motion graphics para fazer vídeos que nem esse é do canal. E tudo com apenas uma assinatura. São mais de 1.400 cursos no total. E você tem 15% de desconto se você usar o QR Code que está aparecendo na tela, ou o link alura.tv barra ciência todo dia. Só não demore muito, porque esse desconto não vai ser de 15% para sempre. E agora, voltando ao vídeo. Segunda tentativa. Dessa vez nós vamos escolher um buraco negro estelar. Ou seja, com massa poucas vezes maiores do que a do nosso Sol. Que tenha um planeta parecido com a Terra o orbitando, mas diferente da última, nós vamos supor que o buraco negro está se alimentando de uma estrela companheira. Uma binária de raio-x. Agora sim, o disco de acreção que se forma ao redor do buraco negro serve como fonte de calor. Assim como a estrela que está sendo devorada. Mas um fato curioso começa a surgir. A órbita do planeta é um pouco estranha. Ela não parece seguir uma órbita de fato. Pelo menos não do jeito que nós estamos acostumados, com órbitas quase circulares e perfeitas ao redor do Sol. Mas o planeta sobreviveu a todo esse tempo ao redor de um buraco negro, então meio que parece que nós podemos ignorar isso, né? Talvez a órbita esteja seguindo um padrão que nós não conseguimos captar de primeira. O que importa é que dessa vez a superfície não está congelada. Nós até conseguimos ver água líquida e algo verde no planeta, bem parecido com a forma que nós vemos a Terra do espaço. Nos primeiros momentos nós percebemos que a civilização se adapta bem nessas condições, apesar de ter uma temperatura maior do que a da Terra. Ok, parece que nós finalmente acertamos e aprendemos com o erro do passado e encontramos um canto para a humanidade prosperar ao redor de um buraco negro. Até que... quando nós olhamos de novo para o sistema, nós não encontramos mais o planeta. Puf! E depois de analisar imagens de telescópios, nós percebemos que um vento energético escapou do sistema buraco negro estrela e acertou em cheio o planeta. E isso fritou a atmosfera dele e alterou o curso da sua órbita, o que fez com que ele passasse perto demais do buraco negro e fosse engolido no processo. Em questão de dias, o planeta foi transformado em um espaguete e sugado para dentro do buraco negro. E quando achamos que não poderia piorar, a estrela explode alguns anos depois porque o buraco negro engoliu grande parte da sua matéria, fazendo ela colapsar. Mesmo se não fossem os ventos energéticos que o buraco negro emite, o planeta provavelmente acabaria sendo engolido em algum momento. Esse é o famoso problema dos três corpos. O movimento das órbitas acaba ficando caótico. E mesmo se o planeta não tivesse sido engolido, a explosão da estrela faria com que ele fosse frito, ou pelo menos rejetado do sistema estelar, destinado a congelar no espaço. Ok, parece que nós estamos chegando em um padrão aqui. Quem sabe o problema sejam buracos negros estelares? Eles podem ser mais perigosos do que os supermassivos. E isso é verdade. É quase impossível que uma órbita seja estável por tanto tempo ao redor de buracos negros estelares. Qualquer mínima perturbação alteraria o custo do planeta. E qualquer civilização na superfície ficaria vulnerável demais por conta disso. Terceira tentativa. Dessa vez nós vamos fazer direito. Ao invés de um buraco negro pequeno com poucas vezes a massa de uma estrela, nós vamos pegar um buraco negro supermassivo com milhões de vezes a massa do Sol. E para evitar o frio, nós vamos supor que esse buraco negro está se alimentando com uma taxa de acreção bem alta. O que aconteceria com um planeta orbitando esse buraco negro? Primeiro nós precisamos considerar que ele vai estar distante o suficiente do buraco... É. Antes mesmo a gente escolheu o planeta e foi atingido por radiação, que destruiu a sua atmosfera. Mas temos um nome especial para buracos negros que se alimentam com taxa de acreção alta. Quasar. Eles são objetos tão brilhantes que quando eles foram descobertos pela primeira vez, muitos astrônomos confundiam eles com estrelas. Olhando para essa imagem aqui, você consegue dizer qual é o quasar a 9 bilhões de anos-luz da gente e qual é a estrela apenas a alguns anos-luz? Se você respondeu que o quasar é o da esquerda, parabéns, você acertou. Buracos negros que se alimentam com uma taxa de acreção alta podem ser considerados quasares. O problema de tentar encontrar uma zona confortável em torno de um quasar é que eles são extremamente energéticos, muito mais energéticos do que um planeta suportaria. Boa parte do espectro que é emitido por um quasar desse está nos comprimentos de onda dos raios-x, ultravioleta e até raios-gama. E acho que você já consegue imaginar que, mesmo se conseguíssemos colocar a civilização ao redor de um, seria um lugar inóspito para seres humanos. Então vamos evitar buracos negros supermassivos famintos. Quarta tentativa! Agora nós vamos escolher um buraco negro supermassivo, mas com taxa de acreção baixa, muito parecida com a do M87 Estrela, o primeiro buraco negro que nós também fizemos uma imagem. Esse buraco negro lembra muito Gargantua, do filme Interestelar. E se você já viu o filme, você sabe que planetas podem orbitá-lo. E eu sei que filmes geralmente são péssimas fontes de fatos científicos, mas nesse filme especificamente, o próprio físico Kip Thorne, que já ganhou um Nobel, ajudou a escolher o tipo de buraco negro que poderia abrigar planetas com vida e zonas habitáveis ao redor. A zona habitável de um objeto é a região onde é possível a existência de água líquida, e cada objeto tem uma zona habitável. Se nós colocássemos um planeta ao redor desse buraco negro, nós teríamos um cenário bem parecido com o que acontece no Interestelar. E assim como no filme, tudo parece funcionar. O planeta não pode estar perto demais do buraco negro, porque ventos energéticos são ejetados a todo momento. E eles são energéticos o suficiente para fazer o planeta inteiro evaporar. Ao invés disso, nós vamos colocar o planeta em uma posição um pouco mais confortável e mais distante. E de início, tudo parece funcionar. Mas temos uma temperatura agradável e uma fonte de energia que vem do disco de acreção do buraco negro. Ele até ilumina o céu. A única desvantagem parece ser o clima. É como se não existisse um gradiente de temperatura. Todo o planeta está sempre na mesma temperatura. E isso acontece porque esse planeta só recebe um comprimento de onda específico, que é o suficiente apenas para deixar ele quentinho. Além disso, não existe uma definição precisa de ano ou de dia, porque por efeitos gravitacionais, a luz está em todo o globo o tempo inteiro. Ok, mas eu acho que nesse ponto a gente poderia concordar que, bom, poderia ser pior. Pelo menos parece ser um lugar em que dá para a vida se manter mesmo com esses obstáculos. Mas com o tempo, qualquer civilização morando num planeta assim perceberia que é muito difícil de produzir alimentos. As pessoas ficariam doentes com frequência e a taxa de natalidade diminuiria drasticamente. Em pouco tempo, a civilização encontraria o fim, já que muitos não conseguiriam sobreviver àquele sistema. E isso é impressionante e um tanto quanto inesperado, porque ali parecia ser exatamente o tipo de lugar que nós estávamos procurando. Na zona habitável, sem perigo de algo energético atingir o planeta, energia o suficiente. Então nós quebramos a cabeça para compreender o que aconteceu e finalmente nós entendemos. Algumas moléculas complexas e essenciais da vida necessitam de fótons de energias diferentes para serem quebradas. Pensem comigo, nós sabemos que o Sol tem um pico de emissão no espectro do visível, que é o suficiente para nos dar energia aqui na Terra. Só que o Sol também emite, em intensidades mais baixas, tanto ondas mais energéticas quanto ondas menos energéticas. Mas por mais que alguns desses fótons sejam energéticos demais para nós, como por exemplo a radiação UV, eles ainda são essenciais para quebrar e transformar moléculas que são essenciais para a vida. Claro que quando nós colocamos o planeta onde só existe um tipo de comprimento de onda chegando e apenas uma temperatura, em algum momento isso ia afetar os seres humanos. É uma consequência indireta e inesperada, mas que mesmo assim levaria a civilização ao redor do buraco negro ao colapso. Então, mais uma vez, nós vamos resetar o nosso experimento, porque ainda não deu certo. Quinta tentativa. Agora nós vamos escolher um buraco negro supermassivo que tenha um disco de acreção não muito ativo, assim como o último exemplo. Mas dessa vez, nós vamos colocar estrelas ao redor, brilhantes e massivas. A ideia é genial. O único motivo pelo qual a última civilização não deu certo foi pela falta de fótons mais energéticos, porque de resto todas as condições eram favoráveis. Outra boa notícia é que é muito mais comum de encontrarmos buracos negros supermassivos cercados de estrelas. Ou seja, esse buraco negro que nós acabamos de criar nesse exemplo é um tipo bastante comum no universo. Fácil de achar. Além disso, a visão do planeta deve ser muito linda. Um céu extremamente estrelado, muito mais do que aqui na Terra, em uma variedade de cores. Talvez... Estrelado demais. Isso nos faz perceber que o céu do planeta é extremamente brilhante, tornando impossível sequer olhar para o céu. Imaginem se no céu daqui da Terra nós tivéssemos o Sol, só que milhares de vezes mais brilhante. E agora nós vamos multiplicar isso várias vezes até termos estrelas tomando conta do céu inteiro. Seria impossível até de sair a céu aberto. E nem ficar abrigado dentro de algum lugar ajudaria. Existem partículas chamadas neutrinos. E trilhões deles estão passando através do seu corpo agora mesmo. Eles são conhecidos como assassinos silenciosos, justamente porque eles interagem de maneira muito fraca com tudo ao seu redor. E aqui ao redor do Sol, a nossa fonte de neutrinos mais próxima, eles nunca vão ser um problema para nós. Mas caso nós tivéssemos milhares de sóis brilhando intensamente perto de nós, isso seria problemático. Eles são energéticos o suficiente para afetar a química do planeta e a atmosfera do planeta. Além dos próprios seres humanos. É até desmotivador saber que nós chegamos tão perto do sucesso e uma coisa invisível destrói as nossas esperanças. Mas existe uma última chance. Uma última tentativa. Então vamos voltar a esse vídeo mais uma vez. Tentativa final. Dessa vez nós vamos caprichar em escolher um buraco negro supermassivo e solitário. Ele simplesmente não está engolindo nada e nem existem estrelas por perto. A radiação Hawking é tão fraca que ela é praticamente imperceptiva. Ela não interfere em nada no planeta. A princípio, esse cenário não parece oferecer nenhuma zona habitável. Justamente pelo buraco negro não oferecer nenhuma fonte de energia. E esse pode parecer um erro muito parecido com o da nossa primeira tentativa. Até porque o grande problema naquela tentativa foi o planeta não ter uma fonte de energia e acabar congelando. Mas eu gostaria que todos nós tivéssemos um pouco de paciência porque eu já vou explicar o motivo dessa escolha. Para convencer você de que essa é a nossa melhor opção, eu preciso que você pense no filme Interestelar e na maneira como eles lidam com o problema de dilatação temporal. Basicamente, quando dois astronautas vão para um planeta próximo ao buraco negro, o tempo para eles passa de uma forma muito mais lenta. Quando eles voltam para a nave, eles percebem que anos se passaram, enquanto para eles apenas algumas horas haviam passado. E isso é um efeito real e inclusive é medido aqui na Terra. Obviamente de uma forma bem menos intensa. Mas o que pouca gente sabe é que esse efeito é válido para comprimentos de onda da luz também. E aqui fica perfeito eu dar um exemplo. Imaginem que o astronauta que ficou na nave está mandando um sinal por segundo. Os astronautas que estão no planeta vão receber 60 mil sinais por segundo, porque duas horas no planeta equivale a anos na nave. Agora transforme isso para a frequência da luz. Se o astronauta na nave mandar um sinal de luz com frequência baixa, os astronautas no planeta vão receber esse sinal com uma frequência bem mais alta. Frequências mais altas significam fótons mais energéticos, podendo aquecer o planeta de uma forma bem semelhante ao que o Sol faz com a gente. E o próprio universo oferece uma frequência, um resíduo do Big Bang, chamada de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB. Para nós aqui na Terra, a radiação cósmica de fundo é quase imperceptível, com seus meros 2 Kelvin de temperatura, ou menos 271,15 graus Celsius. Nós só conseguimos medir ela com telescópios especiais. Mas para um planeta próximo o suficiente de um buraco negro, a radiação cósmica de fundo poderia ser dilatada para comprimentos de ondas semelhantes ao do Sol. Ou seja, a radiação cósmica de fundo seria como se fosse o Sol no céu. Ela funcionaria como uma fonte de energia para o planeta, inclusive possibilitando a existência de água líquida. Então ok, nós resolvemos o problema da energia. Os problemas associados a uma possível destruição pelo buraco negro ou por estrelas também já foram resolvidos, porque agora nós estamos em uma zona segura. A civilização poderia viver ao redor desse buraco negro. O único problema é que dia e noite não seriam conceitos para esse planeta, porque a radiação cósmica de fundo vem de todas as direções do universo. Então o planeta inteiro estaria englobado por essa estrela artificial que o efeito criaria no céu. As estações do ano também seriam todas iguais. A própria ideia de ano não existiria. Seria o mesmo clima o ano todo. Seria como viver em um verão eterno sendo o dia eternamente. Um planeta onde as próximas gerações não saberiam o que é um céu escuro. Talvez só pelo ponto no céu onde estaria o buraco negro que essa civilização poderia ter uma ideia do que é ter um céu escuro, ou pelo menos um pedaço do céu escuro. E é claro que nem isso seria para sempre. Eventualmente algo poderia chegar até o buraco negro, mesmo que demorasse centenas de milhares de anos. E além disso, a radiação cósmica de fundo enfraqueceria ano após ano conforme o universo esfria. Isso demoraria bastante tempo, mas ela também teria um prazo de validade. Ou seja, seria um abrigo temporário para a humanidade. Se a pergunta é se poderíamos viver em torno de um buraco negro, então sobre condições extremamente específicas, a resposta é sim. Mas isso seria tão específico, mas tão específico, que é até difícil de encontrar um sistema assim no universo. Mas o universo é grande e existe uma probabilidade não nula de existir algum sistema assim por aí. E pra mim, a lição que fica desse vídeo é que não importa o quão avançada seja a nossa tecnologia ou o nosso entendimento do cosmos, nós nunca vamos poder nos tornar imortais. Simplesmente aceitem isso. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto